Fala aí, galerinha, tudo bom aqui? Fala aí, Gabriel Fuligão e vamos para mais um vídeo nesse excelentíssimo canal. Hoje eu estou aqui no Discord com uma galerinha mais ou menos e a gente vai estar subindo escada aí para ver como é que vai nessa porra, ok? Porra, que perigo da porra, velho! Cara, é um bicho, velho. É mais ou menos, tá ligado? Tá, vou entrar na escada aqui. Deixa eu ver o pessoal, mas é um menos, tá bom, né? Tá bom, né? É menos, velho, mais ou menos. Mais ou menos, mais ou menos. Vou configurar aqui. Galerinha, eu faço escada dessa forma, eu coloco aqui o mapa muito próximo aqui do coisa e aí vai subindo de forma mais rápida. Tem gente faltando aí para entrar aí. Eu também, eu não estou aqui. Lembrando que a gente está na escada aqui hoje com S100 Taiguara 432. Não sei o que se passou na cabeça dele, ele achou que haveria 431 Taiguara, por isso que ele botou 432. Puyo e Xamã, ok? Vamos subir a escada bonitão aqui. O Xamã é putinha. O Xamã é putinha ou é boot? É boot. Mas está faltando alguém ainda. Não, mas boot está o Paiguara, que é mais fraco que eu. Lembrando, galerinha, que quando você for vir fazer a escada, são no total 100 níveis, cada nível tem a sua dificuldade. Quanto mais você sobe, mais difícil vai ficando. Toda vez que você clicar aqui no Ardon ou Guardião, que é o NPC da escada, ele vai te dar 4 opções. A primeira opção, se você for o líder do grupo, você sobe primeiro. Mas primeiro, todos os seus membros do teu grupo têm que estar no mesmo andar. A segunda opção, que é o membro do grupo. Como eu sou líder, eu não preciso clicar nele. Mas, por exemplo, o Xim ou o Taiguara, ou qualquer outro que esteja no grupo, para passar para o próximo nível, precisa colocar membro do grupo. E assim passa para o próximo nível. E a terceira opção é a hora de parar enquanto estou na frente. Significa que... Desculpa. Se você estiver no andar que você sabe que você não vai passar, você clica nele e você é jogado para fora. E assim você pega a sua recompensa. E o retornar é se você dá um clique e você sai da tela aqui do NPC. Ok? Explicado? Partiu. Vamos lá. Agora foi. Bom, agora para voltar a falar. É só para dar uma explicação básica. Oxim, sai junto. Não, relaxa. Oxim, não esquece que você tem que subir junto, porque você é o cara que tancou o bagulho. Porque o VIP6 aqui é você, tá ligado? A gente aqui é só... O VIP6. O quentão é o VIP6, cara. O VIP6. Pra ver os dois. mas acho que não vem não pô até ele conseguir tá faltando alguém aí não agora não fala o nome do cara porque o mapa tá bem em cima do chat aí não dá pra ver não tipo assim depois você vai ver no vídeo como é que eu faço eu boto o mapa aí fica mais fácil você subir mas isso é bom pra líder tá ligado pra membro é complicado porque dependendo de qual for o andar é melhor você subir na mão porque senão você sai na frente junto com todo mundo é complicado é chato aí no 75 aí o que eu vou fazer aqui entendeu eu não sou tão bom quanto o Shink ele já gravou a ordem então eu faço no modo básico eu desmarco tudo e vem marcando um por um mas se quiser me passar do grupo eu faço tá então show ou se quiser gravar também essa parte é eu queria gravar mais pra pessoal que muita gente não sabe fazer o CD5 entendeu é bom você ir porque até hoje eu não sei agora já contai é porque tipo assim tem gente que grava eu não consigo gravar não minha memória é horrível é só desmarcar tudo é e depois vem marcando de cima pra baixo eu esqueci alguém me disse eu tô pegando a espera aí no meio porque a atenção não tá aparecendo aqui pra mim se inscrever não no que? é porque tu tá entrando muito tarde no bagulho caramba como que eu tô entrando muito tarde eu tô entrando com vocês o bagulho cai no chão o drop se você não eu tenho que clicar agora no drop se você não te clicar é eu vou clicar no item pra ele vir o bagulho necessitar você tem que tá na sala já você ainda eu sou o último a entrar na sala então o saque tá ali então eu vou botar o modo saque porque aí vocês entendeu? tá livre pra todos é porque aí a gente vai na sorte pra pegar quem vai pegar a chave da secretona essas paradas assim mas cara é bom pra free ter alguma chave da secretona sacou? por exemplo quando o chi ficar muito forte ou algum outro que é o push ficar muito forte eles já não vão precisar mais de lasca da alma aí você meio que aí pegaram você vai dependendo pro you não vou levar você não entendeu? aí dá pra tipo assim você vai secretona com eles só que eles limpam o andar e você vai lá e e vai só pegando vai nesse andar assim pô é tá igual não cara ah não ela morreu antes ela morreu antes esqueceu? ah não quem morreu antes foi o Taiguara ela morreu no 80 é ela 80 quem morreu no 79 foi o Taiguara e ela morreu no 80 e matou e matou vou colocar necessidade só de trolagem peguei caga filha da mãe né nem precisa dessa porra vendei os 50 glu de cada aqui caralho vendei me dar 2D aí me dar 2D aí caralho pede puta eu deixei 100D eu deixei 100D por nas contas de vocês cada um iiii jogou na cara jogou na cara caramba segura esse pau na testa aí loguei na minha conta tinha 4D passei fome ontem lá no asa 1 assim que lançou esse bagulho do de fazer o rugido eu falei no mundo quem vier aqui vai ganhar rugido de montaria e 50D pra poder upar uns 4 malucos lá ainda tem dinheiro pra cacete lá ainda acho que depois vou fazer um sorteio valendo 1000D lá no asa 1 no asa 1 não serve um caralho mané hein eu tô pensando em lembro pô lógico cara aquele tempo foi muito bom cara a gente se divertiu muito naquele tempo tava muito bom porque tipo não tava esse tipo sobrenatural ainda tava todo mundo de impuro é isso aí porra porradeiro comia solto não tava sobrenatural igual a agora te ver não agora já tem até o outro já o qual o nome daquela porra lendário porra botei o bagulho pra gravar aqui pensando que vocês iam falar várias putaria tá todo mundo santinho porra parece que eu tô no canal do Felipe Neto caralho porra a gente aqui é canal canalha caralho aqui nós fala putaria mesmo aqui ninguém liga pra a discência não é a discência o que rapaz tô gravando mais pra ajudar os outros sei lá que era a discência cara no meu canal quando eu tinha 4 mil inscritos eu fazia eu fazia sei lá uns 20 vídeos por mês os vídeos com assim chegava a fazer no mês no mês umas 40 mil visualizações em todos os vídeos vinha a 5 dólares cara porra não é sei lá se fosse nesses países aí Sudão África Nigéria 5 dólares é dinheiro pra caralho agora pro Brasil 5 dólares dá quase 30 reais é porra não dá pra fazer o que com 30 reais fala pra mim caralho porra de pão isso mora o o burguês filha da puta porra é caralho come um samba todo dia de manhã caralho troca no meio no meio da rua ele vai subir tá ligado caralho você ter que congelar com essa arma aqui é muito bom tá louco ativa vai tudo pro caralho caralho é filho tipo porque tipo assim o dano básico tá dando 6kk ativo congelar vai todo mundo embora de uma vez só ah desculpa caralho porra porra caralho se você não avisa eu ia falar muito mais alto caralho sua puta puta eu pensei que ela ia reclamar por causa do palavrão ela só reclamou porque ele tá falando alto não é caralho o nego aprende a mandar vai tomar no cu antes de falar pai mãe caralho tu viu aquele um videozinho que o moleque tenta o cara tenta tirar o doce da mão da criança ele ô filha da puta e dá uma dentada nele aí ó ó ó ó ó ó os queridos das sombras vamos ver quem vai pegar essa porra não 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 cara mas vai vai pra roleta porra ah o xin pegou essa porra peguei viável agora eu tô botando ele necessário ah uma coisa que de repente o taiguari o xamã não sabe vocês vão coletando essas porra dessas gemas aqui no mesmo npc da escada vocês podem estar trocando uma certa quantidade desses itens por título é um titulo é um titulozinho básico mas é tipo assim 1% de hp 1% de defesa 1% de ataque é um titulo bom é aquele mesmo titulo do cp da escada né isso é o arquinho da escada alguma coisa guerreira da escada é tipo isso não conseguiu clicar no npc ah louco agora mata o bicho ai sim caralho é pé do pudri peraí eu tô matando caralho eu não sou tão rápido como tu xin não caralho é tá demorando não muito porra eu não tenho eu do de 1 em 1 sem ataque em área tava matando mais rápido isso aqui paria essa porra dessa dessa arma aqui ela é boa ela é topzera mas também não é tanto não caralho dano vei quanto mais vida você tem mais você se fode aqui estranho estranho não sei é também não entendo essa lógica não tá ligado tu passa pelo fogo e tu tá congelado tá jogando um jogo diferente não é porra tu vai passando pela chama e tu fica congelado e eu não sei como que é essa lógica desse jogo não se você demorarem mais ali aí com mais a sair gelo da porra da chama aí você fala que porra não preso preso em 74 ninguém passa em ouviu no 74 ninguém passa beleza eu vou passar caguei caguei pra você caguei pra você já tem medo de ter um título já disponível vou te matar tá ligado ah sai da última tá ligado é esse dia de 74 já não falta dois falta um só agora 73 agora pô cara é um negócio que marca isso pra mim pô agora que eu tô entrando em um lugarzinho eita eita caralho boneco voltou pronto aqui fecha tira FK tira congelar desmarca 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 gente no 75 como é que vocês vão fazer vão abrir o FK vão desmarcar lembrando que vocês tem que tirar todas as habilidades que dão dano em área todas sem exceção todas incluindo itens que dão dano em área então tipo assim tira asa tem algumas insígnias que dão dano em área também tira dependendo do seu místico você tira o seu místico pronto desabilitei todo o FK vou lá no meio deixa eu tirar o patch aqui né vou ligar o FK o boneco não vai fazer nada tá e agora a gente vai marcando um por um mato o primeiro mato o segundo e assim sucessivamente pode falar agora 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 falar nisso eu tenho que pagar 50 G do coisa e 2 chave da lua 3 né 3 3 tá ligado parceirão passa um B aí pô na moral o Ty ele já tá com quase menos B do que o do que o do que o Pui tem cara aí vou ser seu porra o que que você tem feito nisso eu comprei a habilidade da linda é isso ai gasta pra caralho mesmo eu comprei a habilidade da linda eu comprei a habilidade da linda eu comprei o meu set que tava morto você não sabe o que é seu freio que é o set quebrado pronto fez isso matou todos acabou pode passar gente tá lá eu faria aqueles set boss que você tava eu faria outro vídeo que você tá aqui é mesmo eu não tenho conhecimento pra saber o negócio tá liga de novo e vamos subir escada de novo a partir daqui eu aconselho vocês esperar sacou? espera pra poder passar pode passar é eu vou avisando porque é mais fácil se você quiser passar nesse item verde ai pode passar eu não entendo eu achei que ele não tinha passado ainda eu vi um maluco de asa aqui ah o maluco de asa é o chamo pode passar chamo? 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 do evento do evento dessa semana cara pode passar pode passar eu tô usando do centenário ainda clica ali clica ali ó tá agora é muito difícil mentira pode passar e se eu vejo o amor que você tem por mim? pode passar sacanagem sacanagem ai mano namorando fazer escada com é muito mais da hora do que fazer fazer em grupo é zoeira sem fim pô é pode passar não vai tá atirando né caralho viu que cuzão do caralho essa porra desse burguês safado chatário tá doido pô esse andar aqui é chato hein olha o titulo que eu to vei na moral porra aqui fica fazendo voltar eu tô usando o titulo muito legal hoje o titulo é meu toito tá com o titulo matar, matar, matar vou matar, matar, matar caralho eu tô ligado eu tô ligado eu tô ligado que o eu tô ligado que o eu tô ligado que o tá faltando gente aqui dentro eu tô ligado eu tô ligado eu tô ligado ah é verdade não é porque esse andar aqui eu pensei que vocês sabiam que o 84 não tem não tem bicho eu morri muito só sem bicho que? eu morri muito só sem bicho tu morreu? tu morreu não? ah é meu não então talvez ele morreu mesmo eu morri pra cara que? é porque esse andar aí você tem que ir na mão pode passar calma aí que meu boneco até chegou no IPC ali é bora Tim não a gente tá indo até onde vai pô não eu tô falando na época que a gente jogava fica pô eu tô ligado eu tô ligado mata 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 corre pro outro lado cara se você entrou corre pro lado onde os bichos não tão ainda falta mais alguns bichos pode passar não é porque as vezes o boneco fica um pouquinho distante do do npc ai toda vez que eu clico ele fica indo e voltando pode passar nós dois batendo mesmo pode passar gente não não acho que aqui eu morro hein vai Tim agora é contigo desesperado aqui eu morro também porra ah não aqui é que eu aguento só um pouquinho mais a gente fica aqui olhando você jogar tu não viu tu não usou a pele cascada né ah num olho mas ela vai ficar ela assim que bate 80% de hp ela usa não não pode ver tem que usar manual isso daí senão você usa onde não é pra usar quando precisa pô tomando chamada do xin rapaz pô pô morreu eu morri pô eu sempre morro aqui ontem eu morro sempre que eu falo é foda né ontem eu morri vai lá ajudar ele Puiu o Puiu vai morrer também olha aí olha como faz viu a armadilha botando efeito é vai vai Puiu tá vendo o bicho indo na cara dele tá ligado passaram vocês bom gente espero que vocês tenham gostado desse vídeo não se esqueça de se inscrever no canal esqueça de dar aquele like compartilhar nas redes sociais valeu galerinha obrigado por participar do vídeo aí um grande salve pra vocês um beijo no cu tamo junto valeu partiu fui